Oi pessoal, estou passando aqui para falar um pouco da minha história. Muitas pessoas estão perguntando o que é que eu tenho, muitas pessoas ficam falando, ah, mas eu gostaria de saber um pouco mais sobre sua história. Porém, pessoal, eu tenho 22 anos, sou de Itabaiana, mas atualmente eu moro em moita com os meus familiares. Porém, eu tive um acidente tem dois anos, no tempo eu tinha 20 anos, fiquei tetraplégica no exato momento do acidente, por isso eu já vim fazendo alguns tratamentos. E agora eu tenho que fazer um em São Paulo, porém já tive várias evoluções. Antes eu só mexia, falava e enxergava. Não mexia nada. Hoje, no exato momento, eu já estou bem melhor. E como eu posso explicar para vocês? Estou começando a mexer meus braços, as mãos ainda não, mas Deus vai me dar essa grande vitória. Muita gente me conhecia porque eu trabalhava na Lindolar Móveis, vendia móveis, já trabalhei no Nunes Peixoto. E minha vida sempre foi o trabalho. E hoje em dia eu me vejo me reabilitando, estando numa cadeira de... Não tenho preconceito. Porém, eu quero viver minha vida. E eu digo para todas as pessoas que têm preconceito, que por causa de uma cadeira de rodas, não falar com a pessoa, quando ver a pessoa virar cara... Gente, todas as pessoas que estão passando por alguma deficiência, nós não somos diferentes de vocês, não. Somos iguais. Simplesmente temos algumas limitações que algumas pessoas não têm. Então, não quer dizer que a gente não possa amar, não posso dizer que a gente não pode dar um carinho, não possa falar com outras pessoas, e também não posso dizer que não podemos ter amigos. Mas, somos excluídos por algumas pessoas. Mas, o mundo é assim. E Deus conforta a gente para que passamos por tudo isso e não ligamos. Porém, eu peço ajuda novamente a todos vocês. Eu preciso fazer um tratamento em São Paulo. Não tenho condições. Porém, minha família é simples, é humilde. E eu peço a ajuda de todos vocês. Compartilhando. Quem puder me ajudar financeiramente, agradeço muito. Quem não puder, com a palavra, ótimo. Agradeço muito. Quem puder estar compartilhando os vídeos, curtindo, compartilhando em facebook, whatsapp, em redes sociais, agradeço muito. E aos poucos, quem tiver mais dúvida um pouco sobre o meu acidente, pode entrar em contato comigo, tá? Tudo certinho. Afinal, eu falo que eu tourei o pescoço e tô viva. Então, se Deus me dê outra chance, eu estou aqui e vou lutar por tudo isso, tá? Obrigada a todos pela atenção.